Bom dia amigos do canal Base Militar Video Magazine, terceiro dia de Cruzex Hoje eu vou acompanhar os voos a partir do meio dia O ônibus vai levar a algum ponto da pista, igual ontem Hoje eu estou aqui na entrada das instalações Eu vou conhecer o simulador de voo, realidade virtual Fazer algumas imagens para mandar para vocês depois Ontem começaram os combates aéreos E já foi noticiado, né? Os Grippens derrubaram, entre aspas, dois F-15 e também foram derrubados Mas é importante salientar que, conforme o Brigadeiro Rezende disse na coletiva de imprensa no primeiro dia Quando os Grippens operarem como Red Force Eles vão operar com limitações para facilitar a atividade da Força Azul, da Blue Force Provavelmente os Grippens foram derrubados quando eles estavam operando como Red Force Mas, mesmo assim, impressiona o desempenho Considerando como próprias palavras do Brigadeiro Rezende O avião ainda está em desenvolvimento Então, à medida que ele vai maturando E à medida que ele estiver com o FOC, né? Que é capacidade plena operacional Vai ser um baita de um acerto para nós E uma capacidade real de defesa que a gente não tem faz tempo E voltar ao estado da arte desde a época do P-47 E, creio eu, do Mirage 3, quando ele entrou em operação aqui no Brasil Então, mais tarde a gente vai subir vídeos, né? Das decolagens, das operações aéreas hoje À medida que os dias passam, elas vão se intensificando cada vez mais E agora aí, começa a tirar da motor, a mão esquerda E vai, devagarzinho, pode começar a aumentar a potência Vai ajustando com o pé, ó Tá indo pra esquerda já Ajusta com o pé direito Ajustando, isso, perfeito Pode subir já, né? Ainda não Pode dar mais motor Ajustando com o pé direito Pode começar a puxar Pode começar a puxar Tá indo pro 5 agora, chegou no 5 graus, que é isso Subiu, subiu no 5 graus, subiu ótimo Um pouquinho abaixo o 5, mas tá tudo bem Bom, é isso, gente Se você gostou, dá um clique, compartilha E mais tarde voltamos a falar Bom abraço, bom dia